Funcionário com depressão, ele pode ou não pode ser demitido afinal? Mais ou menos! Quer saber um pouquinho mais? Não! Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir o entendimento atual sobre a possibilidade de demissão de Funcionário com Depressão. Responder se o Funcionário com Depressão pode ser demitido não é bem uma tarefa tão simples quanto aparenta. Porque assim gente, tem diversos fatores envolvidos nessa relação e não tem disposições claras sobre esse assunto específico e nas normas trabalhistas. De forma que o entendimento existente se dá com base nas jurisprudências dos tribunais. A depressão, apesar de não possuir nenhum sintoma físico aparente, é uma doença. E como tal, se gerar incapacidade pro trabalho, pode gerar também direito ao recebimento de auxílio doença. Tem situações em que a depressão tem como causa ou com causa o próprio trabalho, seja em razão do exercício da função propriamente dito ou pelo clima organizacional da empresa. Como por exemplo, cobrança excessiva, perseguição política e outros casos dessa natureza. Nesse caso pessoal, a depressão pode ser considerada um acidente de trabalho, fazendo com que o trabalhador tenha direito ao auxílio doença acidentário. Quando se caracteriza este último caso, e a depressão é enquadrada como acidente de trabalho na análise do auxílio doença, não tem muito o que se discutir. Pois a lei 8.213 de 91 é clara quanto a estabilidade do empregado após a cessação do auxílio doença acidentário. Vamos ver aqui no vídeo o que diz o artigo 118 dessa lei. O segurado que sofreu acidente no trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. Então pessoal, olhando esse artigo, logo nessa hipótese, o funcionário diagnosticado com depressão não pode ser demitido, pelo menos enquanto durar o seu período de estabilidade. Então, para aqueles trabalhadores que não receberam auxílio doença acidentário em razão da depressão, a segurança jurídica do emprego é menor e não raras vezes acaba sendo discutida em vias judiciais. O corrente que o judiciário vem adotando é no sentido em que o respeito à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho, por exemplo, um trabalhador não pode ser demitido após ter sido diagnosticado com depressão. Então, deve haver motivo distinto relacionado à qualidade de execução de suas tarefas. Se ficar caracterizado que a demissão ocorreu motivada apenas pela existência da depressão, tem diversas decisões da justiça do trabalho considerando como uma demissão discriminatória, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pelas normas internacionais do trabalho. Contudo, pessoal, não se pode deixar de citar a súmula 443 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que trata da dispensa discriminatória e afirma que se presume discriminatória a despedida de empregado, portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Resumindo, se o funcionário está com depressão realmente e ele é mandado embora de maneira discriminatória, a empresa pode se dar muito mal por causa disso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.